Música Estamos de volta com as últimas informações do governo federal nesta tarde de terça-feira. A presidenta Dilma Rousseff ainda está reunida no Palácio do Planalto com a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, Margareth Chan. A repórter Luana Karen, ao vivo, tem os detalhes. Oi Luana. Oi Daniela, já são quase duas horas de reunião. Margareth Chan veio ao país a convite do governo brasileiro para acompanhar as medidas de combate ao Aedes aegypti e as iniciativas para impedir que o vírus Zika avance pelo país. Logo no início da reunião, ela recebeu das mãos da presidenta Dilma Rousseff uma camiseta da mobilização Zika Zero. No início do mês, a OMS declarou emergência internacional em saúde pública por causa do aumento dos casos de infecção pelo Zika em vários países e de uma possível relação com a microcefalia. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde investiga quase 4 mil casos suspeitos de microcefalia possivelmente associados ao vírus Zika. Até o dia 13 de fevereiro, 508 casos foram confirmados e 837 descartados. Após esse encontro com Margareth Chan, a presidenta Dilma se reúne com a vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquete. A primeira visita dela ao país após assumir o cargo em dezembro do ano passado. E a previsão é que após o encontro com a presidenta Dilma, a vice-presidente da Argentina dê entrevista aos jornalistas aqui no segundo andar do Palácio do Planalto. Daniele. Luana, obrigada pelas suas informações ao vivo. E o vice-presidente da República, Michel Temer, e a colega argentina, Gabriela Miquete, almoçaram no Palácio do Itamaraty. Eles conversaram sobre acordos comerciais e de segurança de fronteira. Mais informações com o repórter Ney Pereira. Logo após o encontro, o vice-presidente Michel Temer e a vice-presidente da Argentina, Gabriela Miquete, conversaram com a imprensa. Segundo Michel Temer, foi discutida a renegociação do acordo automotivo entre os dois países, que vence em junho. Temer reiterou a importância de se criar um cronograma de renegociação do acordo. Foi discutido também o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Outro assunto abordado foi a segurança de fronteira. O Brasil e a Argentina têm mais de 1.200 quilômetros de fronteira. A vice-presidente da Argentina sugeriu a criação de um tribunal penal latino-americano para tratar do assunto. Por fim, eles discutiram o fortalecimento da integração da cadeia produtiva entre os dois países. A vice-presidente disse que a relação com o Brasil é prioridade para o governo argentino. O Brasil e a União Europeia assinaram hoje um acordo de cooperação para desenvolver a próxima geração de redes de comunicação, a tecnologia 5G. O ministro das Comunicações brasileiro, André Figueiredo, e o comissário europeu, Gunther Oettinger, formalizaram a declaração conjunta durante o Congresso Mundial de Tecnologia Móvel, em Barcelona, na Espanha. Nos próximos anos, a tecnologia será utilizada pelas indústrias, serviços públicos e em aplicações inovadoras, como automóveis conectados, casas inteligentes e serviços de saúde móvel. A parceria entre Brasil e União Europeia nas áreas de tecnologias da informação e comunicação teve início em 2008. Segundo o ministro André Figueiredo, o Brasil tem atualmente 180 milhões de acessos em banda larga móvel. Por isso, precisa de tecnologias que possam superar os desafios atuais, maiores taxas de download e upload, melhor cobertura e conexões mais confiáveis. Mais qualidade de som e imagem nos televisores. O sistema analógico usado atualmente nas transmissões de TV vai deixar de funcionar no Brasil em até dois anos. E os beneficiários do programa Bolsa Família vão receber de graça kits com conversores para ter o sinal digital de TV. Muita gente agendou hora e chegou cedo para retirar o conversor e a antena, material necessário para receber o sinal digital nos televisores mais antigos, como os de tubo. O desligamento definitivo do sinal analógico no Brasil está previsto para 2018, mas vai acontecer antes em algumas regiões do país, como no Distrito Federal e no entorno, onde a previsão é para outubro deste ano. E essas famílias, que fazem parte do programa Bolsa Família, estão recebendo os aparelhos de graça. A dona de casa, Maria das Graças de Abreu, moradora de Lusiana, a cerca de 60 quilômetros de Brasília, recebeu o equipamento e espera que a qualidade melhore no televisor da casa. É uma oportunidade que a gente vai ter de assistir televisão melhor em casa, porque aquele negócio de você estar sempre mudando a têninha de lugar é muito chato. E eu estou feliz. A entrega dos kits com os conversores para o sinal digital de televisão começou a ser feita em janeiro deste ano, a beneficiários do programa Bolsa Família, de nove cidades da região metropolitana do Distrito Federal, como aqui no município goiano de Lusiana. Além da retirada dos aparelhos, as pessoas podem fazer um treinamento rápido sobre como instalar esses equipamentos, que trazem mais qualidade de som e de imagem aos televisores. Ele tem duas entradas. A primeira é a do carro branco, que está conectado junto com a antena, e a segunda é a do carro preto, que é que vai ser conectado junto com a televisão. Orientações que servem para a instalação e configuração do sistema. O que a senhora espera desse aparelho? Eu espero que seja melhor, porque a minha televisão só está pegando um canal só. A senhora acha que vai melhorar? Eu acho que vai. A televisão vai ficar melhor, sem cheira. Já foram entregues quase 27 mil kits e, segundo o Ministério das Comunicações, a expectativa é entregar 71 mil aos beneficiários do Bolsa Família no entorno do Distrito Federal. O órgão determinou a distribuição gratuita às 14 milhões de famílias que fazem parte do programa ao longo dos próximos três anos. A assistente de produção Luzinete, que já recebeu e instalou a antena e o conversor, garante. A qualidade melhorou muito. Agora com a TV digital, os meninos assistem os desenhos que eles querem e com outra imagem, que antes era ruim, chuviscados, não assistia direito. Agora é outra coisa. As famílias beneficiadas pelo programa Bolsa Família na região metropolitana do Distrito Federal devem agendar a retirada do kit pelo telefone 147 ou pela internet no site www.vocenatvdigital.com.br. Médicos brasileiros têm nova chance para atuar no programa Mais Médicos. Os profissionais inscritos e não selecionados na primeira chamada do edital de reposição podem escolher municípios para preencher as vagas remanescentes. Os candidatos têm até o final do dia para indicar as cidades em que pretendem trabalhar. Os participantes podem optar por até quatro cidades onde desejam atuar. A escolha deve ser feita pelo site www.maismedicos.gov.br. O resultado final da segunda chamada está previsto para o dia 3 de março. Ao todo, são 330 vagas em 260 municípios que serão disponibilizadas para 8.965 profissionais. Estas foram as informações do governo federal nesta tarde. Outras notícias você acompanha logo mais às 7h30 da noite no NBR Notícias ou pelas nossas redes sociais twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.